Era um loser, tá ligado? Eu não tinha amigos, eu não via nas pessoas que estavam ali à minha volta como amigos, eu não conseguiria me enxergar nessas pessoas, sabe? Um grupo de amigos, eu não conseguia ter. Eu literalmente não tinha um grupo de amigos, eu fui ter quando eu me tornei um adulto. Foi só depois de adulto que eu fui conseguir ter. Não se imagina, um adolescente ali que se achava feio, eu me achava feio, eu não conseguia imaginar que alguma mulher algum dia poderia olhar pra mim.